de tal criador. Se você analisar outros livros religiosos, todos presentes, presume-se um universo tridimensional e um Deus tridimensional. Isso é espantoso quando você percebe que só a Bíblia tem como distinção uma apresentação transcendente. Durante anos, os astrônomos acreditaram haver em torno de 6 mil estrelas. A ciência da astronomia sustentou esse número até a chegada de Galileu com seu telescópio. E de súbito, a ciência percebeu que as estrelas do céu eram inumeráveis. Bilhões de galáxias, bilhões de estrelas nessas galáxias, inumeráveis, assim como Deus disse a Abraão, voltando ao Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Em toda a Bíblia encontramos insights sobre o universo físico que o mundo científico só recentemente descobriu. Por exemplo, no livro de Jonas diz, As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Este versículo surpreendente nos diz que há montanhas no leito do oceano. Sim, os cientistas não sabiam disto até este século. No livro de Jó, Jó proclama que Deus pendurou a terra no nada. Enquanto muitos livros sagrados declaram que a terra repousa nos lombos de tartarugas ou elefantes ou é sustentada por atlas, a Bíblia em si declara o que sabemos como verdade. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, lemos. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Só recentemente os cientistas descobriram que tudo no universo é feito de partículas subatômicas que são invisíveis a olho nu. Certamente esses autores foram inspirados no Criador do Universo. Muitos outros insights científicos foram revelados na Bíblia séculos antes de serem descobertos pelo homem. Por exemplo, a visão atômica, as correntes oceânicas, o ciclo hidrológico, a corrente de jato, os dinossauros e as estrelas inumeráveis. Sabemos que quando Colombo fez sua viagem para descobrir a Índia e a portou na América, houve um imenso temor de que chegasse à beira da terra e caísse de repente no nada. E, no entanto, ele tivesse lido a Bíblia, saberia que Isaías falou sobre a rotação da terra e que a terra é em verdade redonda. Desafio qualquer pessoa a encontrar erros científicos na Bíblia. Não há nenhum. Para mim é fascinante que quanto mais se aprende as Escrituras, mais se conhece a ciência contemporânea. Você descobre que a Bíblia antecipou. Como cristãos, podemos acreditar ao mesmo tempo na criação e nas leis da ciência. E como cientista, eu prefiro muito mais acreditar na teoria que se encaixa nas provas que realmente podemos ver. Sempre ao estudarmos, ao observarmos, nós percebemos que a ciência sustenta a palavra de Deus. Eu desafio aqueles que declaram ser a Bíblia cheia de mitos para investigar por si só, com a mente aberta. E eu sei que descobrirão a verdade. Uma questão de origens. Analisamos as evidências. Agora depende de você, como indivíduo, fazer uma opção. Na carta aos Romanos, capítulo 1, a Bíblia nos diz que a evidência da criação de Deus é tão óbvia pelas coisas que Deus fez, que se você rejeitar essas evidências, não haverá uma desculpa. Em Colossenses, capítulo 1, a Bíblia nos diz quem é o Criador. Não apenas criou Ele todas as coisas, mas nos redimiu de nossos pecados através de Sua morte na cruz do Calvário. O Criador é Jesus Cristo. Você reconhece que foi criado? Você reconhece que foi separado do Criador, Jesus Cristo? Devido aos seus pecados, você o aceita? Quem Ele é e o que fez? Quem você é e o que fez? É a melhor escolha que você poderia fazer para a eternidade. O Criador é o que fez? Amém. As Boas Novas A Bíblia nos diz que todos pecaram, não alcançando a glória de Deus, e que o castigo para o pecado é a morte, que é estar separado eternamente de Deus em um lugar chamado inferno. Mas a boa notícia é que Deus fez-se homem e morreu pelos pecados do mundo para reaproximar o homem de Deus. Os que se arrependem e deixam o caminho do mal, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, pela fé, será salvo. Jesus pagou um alto preço pelos pecados do mundo na cruz e nos oferece como presente a vida eterna. Não alcançaremos a salvação por nossas boas obras. A Bíblia diz que até a nossa integridade é como um trapo imundo quando comparada à santidade de Deus. Muitos acreditam que, sendo bons e indo à igreja, Deus permitirá a sua entrada no paraíso, mas a palavra de Deus nos diz que, se pecarmos uma vez que seja, violaremos a lei e seremos condenados. Por isso, Jesus, que é puro, teve de pagar por nossos pecados, e por isso, jamais alcançaremos a salvação por nossos próprios méritos. Jesus realizou as centenas de profecias anunciando o Messias e Ele ressurgiu dos mortos, provando que Ele é Deus e que só Ele pode interromper o curso da morte. Deus tem um destino maravilhoso para nós e só poderemos recebê-lo pela fé. A Bíblia diz que, se você confessar com sua boca o Senhor Jesus e crer de coração que Deus o fez ressurgir dos mortos, você será salvo.